Meu nome é Ricardo Menotti, eu sou professor do Departamento de Computação da Universidade Federal de São Carlos. A minha área de atuação é a arquitetura de computadores. Nós trabalhamos aqui com o hardware das máquinas, dos computadores. Nós estudamos maneiras de construir computadores mais eficientes, com desempenho maior, com eficiência energética maior. Quando a gente fala de computadores, nós estamos falando não só dos computadores pessoais, mas uma gama de dispositivos que incluem automóveis, dispositivos eletrônicos, uma série de equipamentos eletrônicos que possuem poder computacional atualmente. Então, trata-se de uma área muito ampla, porque hoje em dia, eletrodomésticos, muitos equipamentos estão conectados e processando informações o tempo todo e transmitindo essas informações. A área de hardware, durante algum tempo, ela foi deixada em segundo plano. Então, o que acontece é que, por muito tempo, os computadores conseguiram tirar proveito da tecnologia dos transistores para aumentar a velocidade. Então, a cada 18 meses, mais ou menos, a velocidade dos computadores dobrava. E isso era muito confortável para que as pessoas tivessem aplicações mais complexas e conseguissem tirar o desempenho adequado que precisavam. Mais ou menos, de 2005 para cá, isso deixou de ser verdade, por conta de uma limitação física do material, do silício, que é construído os transistores. Então, a frequência dos processadores deixou de subir. Então, a gente tem um limite na ordem de alguns gigahertz hoje. E a abordagem começou a mudar um pouco, começou a se investigar novas formas de tirar o desempenho. O fato é que essa mudança de paradigma também traz um impacto grande na forma como elas são programadas. É preciso que o programador tenha uma preocupação em extrair desempenho, de extrair paralelismo dessas arquiteturas diferentes. Mais recentemente, tem ganhado força o uso de arquiteturas heterogêneas. Então, a combinação de máquinas com características diferentes, processadores, aceleradores, gráficos, hardware dedicado para determinadas tarefas. E então, a combinação de arquiteturas distintas para se obter um desempenho melhor. A minha área de atuação mais específica é a computação reconfigurável. Nessa tecnologia, nós usamos chips que podem ser reprogramados após a fabricação. Eles trabalham como se fosse uma lousa em branco, que a gente consegue projetar um circuito nesse chip via software e depois programar o chip com a função que a gente deseja. Nessa área de computação reconfigurável, os FPGA são os principais chips dessa tecnologia. Então, esse tipo de dispositivo permite que a gente consiga projetar novos equipamentos, novas arquiteturas e testar no hardware, não só com simulações. Com esse tipo de tecnologia, nós conseguimos projetar hardware dedicado para resolver problemas específicos. Então, ele tem a chance de ser mais adequado para resolver determinado problema ou oferecer um desempenho mais alto, é muito maior. O que acontece com um processador convencional, do computador qualquer, é que ele foi concebido para ter justamente essa versatilidade, para resolver qualquer problema. Então, dado um determinado problema, nós escrevemos um programa, um software, que resolve esse problema e esse software é baseado em instruções que esse processador vai executar. Então, essa característica do software é que faz com que ele seja extremamente flexível, porque basta eu mudar o programa do computador para resolver problemas diferentes, mas, por outro lado, o desempenho não é tão bom, porque o processador é baseado numa sequência de instruções que esse software possui, então, ele vai buscando cada uma dessas instruções na sequência e executando cada uma delas. Quando a gente parte para uma solução dedicada ou específica, um hardware dedicado para determinado problema, nós deixamos de lado esse processador de propósito geral. Então, nós desenvolvemos uma arquitetura específica para aquele problema e, por isso, ela oferece um desempenho muito maior e está muito mais adequada ao problema que está sendo resolvido ali em questão. A principal dificuldade em se usar essa tecnologia de computação reconfigurável é a de projetar essas arquiteturas, de desenvolver arquiteturas específicas para determinado problema. Para reduzir um pouco essa complexidade, nosso grupo tem trabalhado com ferramentas de síntese de alto nível. Essas ferramentas, elas procuram, a partir de um programa, a partir de uma solução que está pronta para executar em software, gerar um hardware dedicado para resolver aquele mesmo problema. Bom, essa área de pesquisa está vivendo um momento muito interessante por conta dessa limitação de velocidade dos processadores. Então, tem surgido uma diversidade de dispositivos e tecnologias muito novas para acompanhar a demanda das novas aplicações. Também a computação tem sido embarcada em muitos ambientes, o que aumenta bastante a possibilidade de uso. Essa é uma área que tem empolgado bastante os estudantes porque eles conseguem interagir direto com os equipamentos, projetar sistemas que percebem o ambiente, capturam informações via sensores e processam essas informações e dão respostas em tempo real, atuando diretamente no ambiente. Uma área que tem chamado bastante atenção recentemente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma A CIDADE NO BRASIL